Em 13.8, né? Deixei em 13.8 esse seletor aqui pra não estragar a bateria, né? Fica sempre flutuando, né? Se você tiver bateria, né? Se você apertar aqui, ó, vai até em 3.8, que é a melhor função para não danificar. É tipo uma carga lenta. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje vamos mostrar pra vocês as funções da fonte aqui, né? Stock. Esse vídeo também vai me ajudar pra me lembrar as funções que essa fonte tem, né? Essa aqui é a fonte de 200, tem a fonte de 150, tem a fonte de 120, tem de menos. Hoje vamos mostrar as funções, né? É uma fonte pequena, né? Apesar dela ser 200, ó, você pode ver que minha mão é pequenininha, mas ela dá quase um palmo aqui, cabe em qualquer canto, né? Lembrando que as fontes antigas eram bem grandes, né? Mas essa aqui é top. Vamos lá o que interessa, vamos aqui mostrar pra vocês as funções dela aqui, né? Se eu não me engano, ela tinha dois botões na antiga, né? Naquela vermelhinha, tinha dois botões. Ela já tem mais botão aqui, o terceiro botão aqui. E vamos lá pras funções aqui. Ela tá ligada no meu sistema aqui, um rack dos módulos aqui, né? Tem uma bateria de 150 ali, mas vamos lá pro vídeo. Aqui, vamos ligar ela no disjuntor, tem um disjuntor aqui do lado, escondidinho, né? Vamos ligar ela aqui, ó. Ela vai fazer uma zoada no começo, né? Faz uma zoada, como se diz, alta da bexiga, mas depois que ela reconhecer que tem a bateria ou que não tem, ela vai parar o cúleo, ó. Vou ligar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó, ela reconheceu que a bateria tá mais ou menos carregada, né? O som tá desligado, olha, pode ver como parou mais o som. Antigamente, a fonte daquela vermelha, rapaz, era um som terrível, né? Muita zoada. Já controlou automaticamente, ó. Pode ver como tá bem silenciosa. E só lembrando, gente, que ela tá aqui na função Auto CI, né? É a função mais segura pra você que não quer danificar a sua bateria, né? Entendeu? Eu deixo aqui sempre no Auto CI. Às vezes, quando o som tá ligado, ela vai mandar mais energia, vai mandar menos. Aqui é a função pra não estragar. Eu faz 5 anos que eu uso a JFA por conta dessa função Auto CI, né? Só lembrando que outras fãs aí do mercado também tem, só com outro nome, né? Aqui no caso, aqui nesse botão aqui de cima, gente, ela mostra a tensão. Vou apertar aqui, ó. Quando eu apertei aqui uma vez, foi pra corrente, né? A corrente é o que ela precisa, né? Ainda, ó. Ela vai baixando o número, né? Geralmente, quando passa uma semana sem carregar a bateria, fica aqui... A minha bateria fica em 25, 40, dependendo do tanto. Ela vai baixando esse número. Quando zera esse número aqui, é senão que a bateria está carregada, as suas baterias. Deixa eu deixar com o tempo que foi, entendeu, gente? É sempre bom, eu sempre aconselho, quando chegar a zero aqui, você não desligar a fonte. Deixa ali uns meia hora, mais ou menos, pra dar aquela carga boa. E aqui, você apertando outra vez, ela vai dar a tensão que o som está usando, tá entendendo? Quando aparecem essas duas funções aqui, os LEDs aqui acesos, né? Tensão e corrente. Como meu som não está ligado, se eu ligasse o som, ela ia baixar, ó. Vou ligar aqui o som, só mostrar pra vocês, ó. Ligar aqui os módulos, ela já vai ver o que está precisando. No caso, se eu aumentasse o som, ela já começou a funcionar mais. Geralmente, quando o som está ligado, né? Que não está tocando, que é o som que está tocando, que eu tirei a tomada do alto-falante, né? De ligar aqui o som de novo. Vou apertar mais uma vez aqui, aí ela foi pra tensão, né? Que é a tensão que a fonte está mandando para a bateria. Ou, se não tiver bateria, fica mandando essa função aí, essa voltagem aí. Clicando nesse botão aqui, seletor de módulo, né? Ela foi pra tensão de saída. Essa aqui, gente, é a tensão pra caixa Bob, entendeu? Você vai regular, vai mandar pra sua Bob, né? Caso você não tiver bateria. E aqui você pode alternar, se você quiser, né? É só selecionar esse seletor. Aí você pode botar 12.6, 13 volts, 13.4, 13.8. Aqui vai ficar fixo, né? 14 e 14.4. Aconselho, se você não tiver bateria, sendo deixado no 14.4, que vai mandar mais potência para seu som, né? Quanto mais alta a potência, mais vai mandar mais, como se diz, potência, né? Se você não tiver bateria, pode deixar nessa função tensão de saída e sempre deixar em 14.4. Que sempre vai mandar ali mais energia para os seus módulos, tá entendendo? E assim vai tocar mais. Aí você me diz, ah, pode queimar se eu deixar em 14.4. Se você selecionar sempre 14.4 com bateria, aí pode danificar a bateria, que todo tempo vai ficar mandando energia alta. Quando se você tiver bateria, eu mesmo faço isso. Quando eu ligo minha bateria, eu deixo no AutoCI, tá entendendo? Mas se você tiver uma caixa aí, caixa boba ou qualquer sistema sem bateria, aconselho deixar sempre aqui no 14.4, né? E essa função de você deixar em 14.4 aqui em setor de... em tensão de saída e você seleciona aqui a tensão que você quer deixar. Tem muita gente também que usa em 13.8, né? Deixa em 13.8 esse seletor aqui para não estragar a bateria, né? Fica sempre flutuando, né? Se você tiver bateria, né? Se você apertar aqui, ó, vai até em 3.8, que é a melhor função para não danificar, é tipo uma carga lenta em 3.8. Se você não tiver bateria, aconselho deixar em 14.4 todo tempo. Mas isso aí varia, viu? Tudo que você quiser fazer. A curiosidade de saber como é que funciona esse carga lenta, né? Você clica aqui uma vez e ela foi para carga lenta. Eu vou ensinar para vocês aqui o que é que você vai fazer. Aqui, gente, em carga lenta, você deixa em carga lenta, você clica nesse botãozinho aqui, né? De seletor. E aqui vai dizer as baterias. Um exemplo, se você tiver 600A de bateria, ó. Você vai clicando aqui, ó. 300A de bateria, 400A de bateria, 600A de bateria. Um exemplo, se sua bateria for 150, ó. Aqui é interessante que vai até 7. Olha, ó. Se você tiver uma bateria pequena, né? De moto, você pode carregar dele aqui, ó. Como minha bateria é de 150, eu vou selecionar aqui até de 150. Muito interessante, cara. Tem função demais. Essa aqui veio completa, essa fonte aqui, ó. Se você tiver uma bateria de 120. Agora minha bateria é de 150. Eu vou deixar aqui em 150, né? Não vai danificar minha bateria. Por exemplo, se eu tivesse uma bateria de 60, botava aqui em 60, né? Pronto. Ela já conheceu aqui. Eu tenho uma bateria de 150. Aí, se você tiver mais bateria, é só você calcular. Uma de 250, dá 300. Vai deixar aqui esse número de 300. Aí, no caso, ela vai fazer uma leitura e aqui vai dizer como a minha tá carregada. Olha lá, você deu aqui o botãozinho aqui de bateria carregada. E aquela função lá de você botar em 15 volts, né? Aquela tensão máxima, né? Se você quiser aquele choque, no caso, da bateria, né? Você só deixa esse botão aqui apertado, ó. Você lê toda a bateria, ó. Deixa ela apertada e vai dar um pico, ó. Ó. Certo? Até o cooler funcionou mais rápido. Isso vai ser 30 segundos, viu, gente? 30 segundos. Dá aquela puxada na bateria, né? Dizem que é bom você fazer isso aqui uma vez por semana, pelo menos. Desligou a função. O cooler também, né? Vai junto. E pra você ler o CCA da bateria, né? Você aplica nesses dois botãozinhos aqui, ó. Às vezes é complicado, viu, gente? Ó, gente. Aqui lá vai ler o CCA, né? A minha bateria. Eu botei de 150. O modelo dela. Ela vai dizer primeiro o CCA. 630, né? A resistência, no caso. Também ela diz a vida útil, né? Quantos porcento está a bateria. Vou fazer aqui, ó. Aí, 74% vida útil da bateria ainda. E aqui ela volta para as funções normal, certo? É uma das fontes aí que eu uso faz anos, né? Faz cinco anos que eu gosto demais. E essa aqui veio completa. As funções dessa bichona aqui, viu? Se você usa o JFA, deixa seu comentário aí. E se você gostou desse vídeo, ajudou. Ainda não gostei. E se você aprender alguma coisa, deixa seu comentário, papai. Chama na pressão. Gostou aí? Eu gosto mais dessa fonte aqui.